Deixar de ajudar as pessoas também, porque o que eu puder fazer pelas pessoas eu vou fazer, que eu ainda não entendo muito bem disso, mas eu vou dar o meu melhor e vou honrar a cada voto. Há algum projeto específico? Tem o hospital veterinário, público, eu quero dar uma nova cara para o centro de zoonoses e com certeza lutar e ver o que eu posso fazer pela parte dos animais de tração, carroça, de uma forma que não vá prejudicar os pais de família, que dependem disso, mas também que não tenha sofrimento para os animais. A Tainandra já tem um posicionamento nesse segundo turno? Vai marchar com algum dos candidatos que estão disputando a prefeitura ou vai manter uma posição mais neutra? Assim, muita gente me cobrando isso, né? E depois eu...